Passados um ano e quatro meses do meu mandato aqui como senador, tenho pouco a comemorar e muito a avançar. Na verdade, sinto um misto de frustração, em alguns momentos de indignação e até de desesperança. Tenho acompanhado com especial atenção os debates dos últimos meses. Hoje percebo o quanto o Brasil está distante dos nossos sonhos. Na tarde desta segunda-feira, chegou a esta Casa a autorização da Câmara dos Deputados para abertura de processo de impeachment da presidente Dilma. Após uma votação que manteve em transe todo o país por cerca de três dias, não se falou em outra coisa, na imprensa, nas redes sociais, nas empresas, nas repartições públicas, nas ruas e nos lares dos brasileiros. Tenho certeza, senhoras e senhores senadores, que o Senado Federal estará à altura deste momento singular da nossa história, decidindo sobre o impeachment da melhor forma para o país, dentro da legalidade e da normalidade constitucional. Contudo, minha preocupação na tarde de hoje, ao ocupar esta tribuna, volta-se para algo que julgo de extrema gravidade, o efeito colateral nefasto do processo político que estamos vivendo, qual seja a paralisia por que passa o país, o clima de incerteza que domina os agentes econômicos e a população de modo geral. O sentimento é de que o país está literalmente parado. Na economia, estamos vivendo um dos piores momentos da nossa história. Alegam especialistas que nunca passamos por uma crise tão nefasta na história do Brasil em todos os tempos da República. Uma recessão que se aprofunda a cada dia, deteriorando as receitas públicas, aumentando substancialmente o desemprego, inibindo os investimentos do setor privado e as contas públicas, que estão em lastimável Estado. Exemplo disso são Estados que já não conseguem mais pagar as suas contas, o salário dos seus servidores, que, infelizmente, essa é que é a triste realidade que nós estamos vivendo no nosso país de hoje. Eu concedo uma parte ao distinto e eminente senador Teomario Mota. Senador Dario I, muito obrigado por fazer essa parte. E, V. Exª, eu vim aqui para fazer uma colocação e, V. Exª, está aí exatamente ao que diz respeito ao Estado de V. Exª. Hoje, pela parte da manhã, o ministro Nelson Barbosa esteve com o presidente Renan, conversando para pedir apoio na aprovação do Plano de Governo do Governo Federal para o auxílio aos Estados. As propostas estão contidas num projeto de lei complementar em tramitação aqui na Câmara, no PLP 257 de 2016. Entre elas está a extensão do prazo de pagamento das dívidas dos Estados com a União por mais de 20 anos. E o Estado de V. Exª, já não aguentando mais, entrou com uma ação no Supremo para não pagar o juro composto e sim juros simples e foi, e o Supremo permitiu essa eliminar. Mas, naturalmente, é importante que a gente aprove esse PLL, esse projeto, para que a gente tire, porque essa vitória com o eliminar, ela pode cair em qualquer hora e, naturalmente, vai sacrificar muito mais o Estado. Cai mais ou menos dentro do que V. Exª está falando e também parabenizar o seu Estado por essa vitória. Eu agradeço a V. Exª pela parte. E V. Exª sabe que Santa Catarina, mais uma vez, foi pioneiro nessa questão. A verdade é que a ocasião exigiu isso. A situação dos estrados brasileiros é dramática, como nós todos sabemos. E aí vem à luz discussões que estavam enterradas ao longo da sua história. E a questão do juro composto é uma questão que mereceu guarida da Suprema Corte desse país e que agora nós temos que encontrar uma alternativa para que, efetivamente, esse problema seja resolvido. Acontece, senador Telmário, que essa problemática, essa questão da dívida dos Estados, ela transcende única e exclusivamente os Estados, a relação dos Estados com a União Federal. Porque os próprios Estados têm cobrado dívidas também com juros compostos nas suas localidades e nos seus respectivos Estados. Municípios também que têm dívida têm procedido da mesma forma, porque esse é o modus operandi não só da União, mas também o modus operandi do Estado e do município. Por isso que nós carecemos de uma legislação específica capaz de dar um norte definitivo para essa questão da dívida não só dos Estados, mas também dos municípios brasileiros. Senhoras e senhores senadores, senhor presidente, o Brasil não pode esperar. É fundamental que o país saia desse estado de letargia. É preciso olhar para frente, continuar trabalhando, adotar medidas necessárias para mudar as expectativas da população, bem como também dos agentes econômicos. Precisamos recuperar a confiança no País. Sei que não é um trabalho fácil, mas o Senado deve dar a sua contribuição, decidindo de maneira rápida a questão do impeachment, para que, sem perder de vista, que tenhamos em pauta os assuntos fundamentais para que o País continue a caminhar e saia dessa crise. Precisamos apreciar as medidas que buscam recuperar e colocar em ordem as contas públicas, medidas que propiciem a redução de despesas, o aumento da arrecadação, a austeridade da gestão pública, a queda dos juros, a aceleração dos processos de concessão e de privatização, que, pelas últimas informações que recebi, as concessões não estão avançando por falta de regulação e também por falta de confiança dos agentes privados em participar dos leilões. assim como tantas outras coisas que estão tramitando no Congresso Nacional. Concedo uma palavra, uma parte, ao Senador Hélio José. Gostaria de cumprimentar nosso presidente da sessão, o Senador Lazier Martins, e cumprimentar nosso orador, o Senador Dário Berger, pela lucidez da fala colocada, do discurso. O Brasil tem jeito. Eu sou daqueles que acreditam que o Brasil tem jeito e o jeito é exatamente investir na infraestrutura, investir nas concessões, investir em condições para que o Brasil possa voltar a gerar emprego, para que possa a gente voltar a ter desenvolvimento. E a V. Exª encaminha uma série de medidas necessárias para que isso ocorra. Então, eu gostaria de congratular-me com V. Exª, V. Exª que foi governador de Estado, V. Exª que foi prefeito, V. Exª que tem uma carreira toda na área executiva, que já viveu crises e bonanças também, sabe das dificuldades na hora que tem que agir. Então, são sábias as V. Exª palavras e, com certeza, juntos vamos poder estar avaliando e termos um novo norte para que esse país continue indo para o rumo certo e não se retroceda. Muito obrigado, forte abraço, parabéns. Obrigado, senador Elio José. Eu peço para incorporar o seu aparte ao meu discurso e acrescento que um dos maiores problemas que nós vivemos hoje no país está relacionado à logística propriamente dita, a falta de infraestrutura que facilite o transporte da nossa riqueza de norte a sul, de leste a oeste. Infelizmente, o atraso é substancial. Eu diria, a V. Exª que é engenheiro de formação, eu diria que o atraso é um atraso histórico. É de 20, 30 anos. Infelizmente, não fizemos aquilo que deveríamos fazer no momento que precisava ser feito. E hoje estamos pagando um preço muito grande pelos erros que cometemos no passado. Veja só, senadora Anamélia, V. Exª, que é a Presidente da Comissão de Agricultura, que isso está relacionado fundamentalmente à logística, à infraestrutura. É o preço do milho que chega à Santa Catarina. O Santa Catarina tem, senador Medeiros, um déficit de aproximadamente 3,5 milhões de toneladas de milho para sustentar a sua... Eu dizia, senador Medeiros, que Santa Catarina é deficitária na produção de milho. Ela necessita de aproximadamente 50% do que ela produz para sustentar a sua economia própria, sobretudo da agroindústria, que tem no milho o seu maior insumo. Acontece que as nossas agroindústrias precisam adquirir esse milho. E esse milho nós adquirimos de onde? Do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul. E pasmem, V. Exª, que a saca do milho no Mato Grosso custa em torno de R$ 23 a R$ 25, e chega a Santa Catarina por mais de R$ 50, R$ 53, R$ 54, chega a chegar a R$ 57. Um absurdo! Olha só o custo do transporte, o custo dessa logística. Isso é a falência completa do nosso país. Que país é esse que o valor da commodities é menor do que o valor do frete para ser transportada para... E não tão distante. O Mato Grosso para Santa Catarina. Não é muito longe. Então, lamentavelmente, estamos diante de um cenário que nós precisamos abrir os olhos para que problemas dessa natureza possam ser enfrentados e solucionados pelo governo brasileiro. Eu consulto V. Exª e V. Exª me pediu uma parte, senador Medeiros. Agradeço a parte, senador Daniel Berger. V. Exª traz a raiz de todos esses problemas que nós estamos vivendo. Os Estados brasileiros, na verdade, estão quebrados. Toda a legislatura que começa aqui tem-se uma grande reunião com todos os governadores, faz-se uma grande mídia em cima e fala que nós vamos ter um novo pacto federativo, que nós vamos ter uma nova dinâmica na relação entre os federativos. Tudo passado se encerra e não se fala mais nisso. Mas acontece que os anos foram passando, os problemas se amontoando, e V. Exª traz um retrato agora, uma fotografia real do momento. Os Estados estão quebrados, os Estados já não têm mais para onde ir. V. Exª trouxe agora, por exemplo, a problemática das dívidas dos Estados. Muita gente está aí defendendo que o Estado de Santa Catarina não deveria ter entrado, que isso é um absurdo, que... Acontece que eu não consigo entender que um ente federativo tenha que se comportar como agiotas sobre os outros. E os Estados e os municípios já não aguentam mais. O grande bolo está aqui, a União também está endividada, mas alguma saída nós temos que achar. Por isso que lhe parabenizo por essa fala. Sobre o frete, realmente há muito tempo venho dizendo isso também na tribuna. Uma carga de milho lá em Sorriso, para ser levada a Paranaguá, por exemplo, no Porto, é outro valor, é o dobro. Então, V. Exª mostrou o cálculo com muita clareza. Uma carga que custa R$ 20 e poucos em Mato Grosso chega a Santa Catarina quase a R$ 50. Esse é o preço que pagamos por não termos uma infraestrutura, por não termos meios de transporte que façam competição entre si. Temos algumas ferrovias do pé quebrado, temos algumas rodovias, mas a grande verdade é que estamos muito atrás dos nossos concorrentes e nosso produto chega, por exemplo, no mercado internacional com um índice de competitividade muito baixo. Muito obrigado. Bem, eu que agradeço o aporte de V. Exª, peço licença para incorporar o meu pronunciamento e acrescento que no próximo dia 28 nós vamos participar de uma audiência pública convocada à convocação de minha autoria para discutir o problema do milho e da agroindústria em Santa Catarina. Foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Agricultura e que eu já quero convocar os meus amigos catarinenses para que no dia 28 possam estar aqui para nós debatermos essa triste realidade que estamos vivendo em Santa Catarina com a problemática do milho. Isso é muito grave porque isso atinge as nossas agroindústrias em um ponto mortal e que nós precisamos tomar uma atitude para continuar avançando nesse sentido. Bem, Sr. Presidente, me dirigindo ao fim do meu pronunciamento, quero me dirigir agora ao povo de Santa Catarina, que me deu a honra de representá-lo nessa Casa. Por tudo isso que falei, sei que há uma expectativa muito grande que poderá acontecer e que eu quero me dirigir agora, Sr. Presidente, ao povo de Santa Catarina, que me deu a honra de representá-lo nesta Casa. Por isso, tudo o que falei, de representá-lo aqui, sei que há muita expectativa sobre o que poderá acontecer nos próximos dias. Sei da angústia dos trabalhadores e empresários quanto ao seu futuro. Mas tenho certeza, tenham certeza, de que o povo de Santa Catarina não irá se abater, continuará trabalhando firme e honestamente, como sempre fez ao longo da sua história, o que muito nos orgulha, dando a sua contribuição e exemplo para todo o Brasil. Vencemos outras crises e haveremos de vencer esta também. De minha parte, tenho a certeza de que não decepcionarei os catarinenses. Conte comigo, com meu esforço, com meu empenho, para virarmos esta página e construirmos um novo Brasil, mais justo, mais desenvolvido. Uma página que será escrita com muito amor e com muito compromisso. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado.